As histórias nos games vem cada vez mais se tornando um chamariz para a nossa querida mídia, até chegando a competir com os grandes da sétima arte do cinema. Só que tem um problema, o negócio dos games é o seguinte, você não precisa só contar uma boa história, você precisa implementar uma boa história junto com o gameplay que faça sentido com aquela história que você está contando. Então realmente é um negócio complicado, muito complexo e a gente não dá muito valor para os jogos que fazem isso de uma maneira excelente. E é por isso que hoje eu vou trazer aqui para vocês as 5 melhores histórias dos games no Xbox One. O primeiro jogo da nossa lista é Ori and the Blind Forest. E você vai achar que é estranho porque, pô, é um jogo de plataforma e tal, que o foco é você pular, que cá ali, que cá aqui, não tem tanta cutscene assim, a maior parte do jogo realmente é você jogando ali, tem uma cutscene ou outra, e você vai falar, como que esse jogo pode ter uma história incrível, se não tem nem diálogo direito? É exatamente por isso, cara, é muito focado em te contar a história através da gameplay. Os sentimentos que o personagem precisa estar sentindo, que o Ori precisa estar sentindo, você está sentindo enquanto você joga, enquanto você tem a experiência de controlar ele ali nessa querida jornada que ele acaba tendo, né, querida e meio dark até, né? Mas é isso, cara, eu não vou contar aqui o que acontece na história, mas entenda que Ori and the Blind Forest faz isso muito bem, consegue pegar essa mídia que a gente tem, que são dos jogos, e consegue nos trazer essa história, como eu falei, sem tanto diálogo, sem muita cutscene, realmente só com a gameplay e com uma outra ceninha ali para te deixar mais entendido, né, dentro do que está acontecendo na história do jogo. Então ele faz isso de uma maneira muito, muito excelente, e ele consegue trazer essa experiência combinada aí entre uma boa narrativa e um gameplay que combina com essa narrativa, que explica essa narrativa para o jogador. O segundo jogo da nossa lista é Nier Automata, E falando de história que combina com o gameplay, Nier Automata vai além, porque esse jogo realmente conseguiu fazer um sistema de gameplay que se integra demais na história, porque no Nier Automata você controla dois androids ali, né, na verdade você controla um ou outro, né, dependendo da situação, e você tem que ir com eles aí para um mundo meio pós-apocalíptico ali, vencer ali alguns inimigos, é essa a premissa básica do jogo, né? Mas o jogo é muito mais profundo e ele consegue trazer essa profundidade de questionar o que é uma ciência. Ciência não no caso de estudo, mas ciência no caso de você ser um ser ciente, um ser que pensa, uma consciência. O que é a consciência? É tudo aquilo que você tem, um corpo junto com a mente, é só a mente, é só o corpo. Ele traz essas questões ultra-mega filosóficas, além de várias outras, óbvio, né, essa questão meio que principal do jogo. E ele consegue trazer isso no gameplay, porque toda vez que você morre no jogo, que você tem lá uma morte, o jogo, ele acaba, ele passa todos os créditos na vez que você morre, e você volta no corpo de outro robô, mas com a mesma consciência que você tinha antes. Então, cara, é incrível isso. É uma gameplay, realmente, que você tem que jogar para você ter essa experiência, para você entender o que eu estou falando. Mas, cara, ó, vale muito a pena, e também a narrativa do jogo é muito boa. É um negócio, realmente, é uma obra de arte dentro dos games, assim, porque é o que consegue utilizar, realmente, a mídia de uma forma que a gente nunca esperava. O terceiro jogo da nossa lista é Wolfenstein The New Order. E, assim, a gente acabou de falar de duas experiências que combinam muito a gameplay com a história e tal, e Wolfenstein The New Order não é tanto assim, eu vou ser sincero, ele é mais um jogo padrão, que tem a separação entre cutscene e gameplay, mas a história dele é muito legal, é muito dora. E, assim, é como se fosse um filme do Arnold Schwarzenegger, um filme do Stallone. É uma história meio boa, não tem muita profundidade, nem nada, mas é uma história que conta, e se os nazistas tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceria? E você vai passar por essa experiência ali com o BJ Blazkowicz. E a gameplay até que tem, assim, um pouco de integração, porque o jogo, ele quer te passar a experiência de você realmente acabar com esses malditos nazistas, e você se sente muito bem ao fazer isso enquanto você joga. Então, as armas são muito boas de usar, é muito gostoso, você consegue, quando você atira nas pessoas, as pessoas explodem mil pedacinhos, então, é muito satisfatório você acabar com esses seus inimigos, e isso representa bem a guerra, né, e representa bem a vontade que o BJ Blazkowicz tem de pegar aí, de ter realmente uma revanche contra esses nazistas malditos que ganharam a guerra, né. Então, é isso, é uma história boba, mas é algo que eu realmente acho que vale a pena a gente também mostrar aqui nos games, que não precisa ser só essas coisas cabeçudas, e aí, que fazem essa experiência artística, pode ter uma coisa mais Schwarzenegger mesmo aí, e os games conseguem fazer isso muito bem, Wolfenstein é um grande exemplo de... O quarto jogo da nossa lista é Witcher 3. E esse, eu acho que eu preciso falar pouca coisa, porque eu acho que tem pouca gente que não jogou Witcher 3, se você não jogou, pare agora de ver esse vídeo e vai jogar, pelo amor de Deus, quem você tá esperando é excelente, tanto narrativamente, quanto na parte aí da gameplay, mas hoje a gente tá aqui com a narrativa, e ele também é mais ou menos com o Wolfenstein assim, ele não é um jogo lá muito pesado, tá com questões muito profundos, mas ele até tem, né, como tem um jogo com muita história, com muita missão extra e tal, ele até tem essas questões, mas elas são mais espalhadas por esse mundo incrível, e é isso que o Witcher 3 faz, é isso que ele tá aqui, o Witcher 3 se diferencia, porque o mundo dele é muito complexo, muito completo, e todas as histórias, mesmo as histórias de missão extra, a genocide, elas são histórias muito bem feitas, feitas com muito carinho, que fazem com que esse mundo inteiro não tenha um vídeo, não é, cara? Então, não é mesmo ver isso que você está aqui dentro do meu, de sua internet, e você tem aquela cultura extra e que ele tem muito coeso, todas as coisas não parecem que acontecem com os próprios mundos da história, mas elas parecem que é o conceito real, o Witcher 3 consegue trazer isso para ele, dentro do mundo do ex, que faz com que essas coisas entendem, e se vê, ah, vá lá e pega tantos coisas, mata tantos coisas, e consegue trazer um contexto muito legal, que faz que você seja um mundo inteiro, E esse é o preço de mim. E o quinto jogo da nossa lista é Red Dead Redemption 2. Então, pega tudo isso que eu falei do Witcher e joga pro Red Dead. O Red Dead faz a mesma coisa, ele também consegue trazer um mundo muito legal e muito vivo pra gente. E essa é uma coisa que os videogames tem aí de vantagem, né? Nessa mídia você consegue explorar não só aquela história específica que tá acontecendo, que é a história principal, você também consegue explorar outras pequenas histórias e dar um desenvolvimento muito maior pros personagens secundários, né, cara? Então você consegue fazer, realmente, vários personagens que acabam ficando realistas e que você acaba gostando dele, né? Ao invés de ele ser um personagem que só serve uma função na história pra ajudar o personagem principal, você consegue transformar ele em alguém muito mais complexo e mais interessante na história dos games, né, cara? Então os games... O Red Dead 2 faz isso de uma maneira maestral, aí consegue fazer excelente. Além de tudo isso, tem uma história principal, cara, que olha... Eu adoro o Red Dead 1, Red Dead Redemption 1, é esse... A história é maravilhosa, mas a história do Red Dead Redemption 2 também é incrível. Olha, eu achei que não poderia bater, porque o 1 é muito foda mesmo, mas o 2 consegue chegar muito perto de bater o primeiro, cara. É uma experiência incrível que você tem jogando aí com o Arthur Morgan, cara, e... Não tem o que eu não recomendar aqui. Vá lá, jogue e tenha essa experiência por você mesmo, porque é algo, realmente, que eu nunca tinha visto antes no mundo dos games. Não, não, isso não é para mim. Não! 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 Não, meu amigo! Não, não! Não, não! Não, não! 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 Mas é isso aí, como eu sempre falo aqui, é óbvio que faltam vários e vários jogos que poderiam ter entrado nessa lista, então agora vem a seu poder, a sua parte aqui neste vídeo. Deixa aí nos comentários os jogos que vocês acham que faltaram aqui nessa lista. Eu vou estar muito feliz aí de talvez fazer outra lista com as suas sugestões aqui para o canal, beleza? Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto para a gente aqui na divulgação, e também não esqueça de seguir as nossas redes sociais para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui no canal da Joinville Games, beleza? Se inscreve no canal, clica no sininho e é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também...